Essa reportagem policial já se encontra aqui no local de mais um acidente fatal na estrada que dá acesso ao município de Massapê. Aqui nas proximidades do parque de exposição aconteceu um acidente fatal. De acordo com as informações aqui no local foi uma colisão envolvendo esse carro de placa NNG 4425 inscrição da cidade de Sobral com essa motocicleta. Mais na frente você pode observar o corpo da vítima. Vamos acompanhar aqui a informação, a informação, segundo informações o ocupante da moto estava com uma criança na moto e ocorreu essa colisão. Segundo informações aqui no local havia três pessoas na motocicleta, marido, mulher e uma criança. E a pessoa que está morta, a pessoa que está morta é o condutor da moto, é o condutor da moto, certo? Vamos observar aqui as informações, você vê a situação que ficou o carro que colidiu com essa moto. Ainda não temos a identificação da vítima. Vamos colher mais informações aqui no local desse acidente. Aconteceu há poucos instantes na rodovia que liga o município de Maçapê, próximo ao parque de exposição. Aqui ainda é Sobral, região de Sobral. Um acidente que aconteceu há poucos instantes, estamos acompanhando aqui as informações. Ainda não temos o nome das vítimas. O motorista desse carro, envolvido no acidente, ele evadiu-se do local, evadiu-se do local do sinistro. E você pode observar como ficou a situação da moto. Olha a situação da moto que ficou, mais na frente o corpo da vítima, que é a polícia rodoviária estadual, exolando a área. A perícia já está, portanto, aqui no local. Já visualizamos aí o Rabecão. Mais um acidente fatal na estrada de Maçapê. Aí para a gente, na verdade, descrever qual era o sentido que esse carro transitava. Evidentemente deve ser no sentido Sobral-Amaçapê. Pela forma que está...